Ô mamãe, você não vai casar com o papai Valnei mais? Claro que eu vou, filho. Nem que seja por bem ou por mal. Ele vai casar comigo. Aí, Valnei, são quem não quer saber de loura, de morena, ex-morena, ex-loura. Aí, não quer saber de nada aí. Vou viver minha vida e voar alto. É isso que eu mereço aí. Já tem mais de uma semana que ele não me vê. E eu não estou aguentando mais essa saudade. Tive uma ideia para o Valnei eu poder ver. Vou entrar nessa mala aqui e na casa dele aparecer. Pra dar certo eu vou torcer. Tá escrito Valnei, não foi eu que comprei. E como está pesado esse trem, lá dentro abrirei. Surpresinha, Valnei, eu lhe presenteei. Oi, Valnei, eu sou seu presente de aniversário adiantado. Vamos ser uma família felizes novamente. Ai, já estou imaginando tudo, Valnei. Tudo lindo. Ô, Valnei, quer dizer, morena. Aí, onde você está com a cabeça aí? Já falei, já falei. Aí, Loura, levanta. Vamos parar com isso aí. Eu já falei, eu já falei. É só a pensão bonitinha de papai. E é isso aí. Eu não quero mais nem Loura, nem morena, nem Claudete. Bora, bora dar licença. Bora ir e vou falar. Valneizão está com outra mulher na área, tá? Não, Valnei. Sim, sim, sim. Bora vazar, vai. Ai, o garanhão é assim. Valnei, você não pode desistir de mim. A gente tem uma filha linda, uma família linda. Ô, Loura, quer dizer, agora que é morena e tal. Olha, deixa de falar. Eu já desisti já há algum tempo, você entendeu? Meu negócio agora, eu quero paz, eu quero sossego. Eu não quero mulher estressando a minha mente. A Claudete é Loura, é morena. Ó, o negócio é isso, tá? É no caminho que já deu. E eu vou ter o Valnei de um jeito ou de outro. Gente, a Loura e o Valnei. Que bafão. Daqui de casa eu ouvi aquela ex-loura dizer Que o Valnei ela iria ter Mas não vai ser tão fácil assim Eu vou atrapalhar Uma porção nela vou aplicar Vai ter outro homem, o meu Que nunca será só teu Com isso vai odiar o meu Tem como eu falar com você E aqui em casa tu vai aparecer Claudete, fala pra quê? Eu vou falar com você Vem aqui que vai entender Tá, Claudete, eu vou descer Fala comigo o que quer Fala comigo o que quer Ai, isso, Loura Sabe o que que é, meu bem? Eu tô achando seu corpo assim Tão malhado Tão sabe Poderoso E eu tô querendo fazer uma dieta Pra ficar igual você Ai, é claro Sempre soube que você queria Ter um corpo igual o meu Invejosa Ai, Loura, você tá demais Então dá uma voltinha Dá uma voltinha pra eu ver Vai Claro, olha só Que ódio do Valney Eu odeio aquele imbecil Nunca gostei dele Ai, hoje o dia tá tão lindo Clima ensolarado Dia de cervejinha e churrasco Ai, agora eu vou lá no clube Pegar um bronze, baby Ou quem sabe até arrumar um gatinho lá Ai, ai, garçom Garçom, por favor Dê uma água de coco Porque hoje eu vou começar light Nossa, gente Hoje o sol tá de rachã O jeito é ir pro clube Pra mim refrescã Então partiu pro clube Bora ver umas gatas Usando biquíni Aqueles cantos estão vindo Mal chegou e já vou saindo Pra cara dele eu não ver Se embora, bebê Nossa, como assim? Olha que pitalzinho Não dá pra acreditar Como a esloira está Ô, Loura, peraí Faz um favor aqui Valney, anda aí Fala Não tô afim de te aturar Ó, peraí Me aturar? Você não tava afim de mim, Loura Morena? Quer dizer... Ainda bem que você falou, né, Valney Estava Verbo passado Passado Você já foi, querido Agora eu tô procurando outro que me queira Como assim outro que me queira? Como assim? O Valneyzão perdeu? Eu perdi? Não, não. Eu não perdi, não. Ô, Lora, morena. Uai. Ô, Lora, Lora. Oi, Valnei. Volta pra mim aí, pô. Ai, Valnei, Valnei, não me erra, porque hoje eu tô sem paciência. Que isso, Lora. Tchau, Valnei. Aí, cara. Me dei mal aí. Pô, tô doida. Um, dois, três. Ai, cansei. Por que que não tem um tutorial no YouTube, né? De como eu perdi 20 quilos em 10 segundos. Ai, vai colocar o agacho. Ai, tô distensão. Ai, que raiva. Pera aí. Tinha uma brilhante ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu e a Lora, que não é mais Lora, que agora tá morena, que era Lora e tá morena. Eu vou ligar pra ela, que a gente não tá brigada mais. Ela não quer o Valnei, eu vou aí, ela é sarada. Eu vou pedir ela pra me ensinar exercício, pra malhar os glúteos. Ai, que lindo. Lora, vem a cá, bem rapidinho. Pra te falar um negocinho. Cláudio, eu vou mais tarde. O Ries já fale. Assim eu posso me precaver. E se for daquele traste, por favor, nem fale. Não quero me aborrecer. E... Eu não vou falar dele ficar tranquila, boba. Na verdade é que eu tô me achando fofa. Sabe o que eu queria? Eu queria uma dieta boa. E um treino maromba pra ficar gostosa. Cláudio, não skate. Cláudio, não skate. Estou indo aí agora. Vou te passar um treino que vai ficar doida. Prepara o seu glúteo, não é conversa fiada. Você vai ser a nova gata marombada. Vai, é a última, Cláudio. A última. Ai, eu tô aguentando. Pronto, pronto, pronto. Já acabou, já acabou. Ai, tá doendo as cadeiras e tudo. É, tá doendo, mas agora chegou a hora do pagamento. Hã? 150 na aula. Sim. Mas você não era minha amiga? Amizade, Cláudio. Amizade, né? Negócios à parte. Desse jeito eu vou ter que manhar uma vez por ano. Oi, seguimores. Tudo bom com vocês? Gente, tá um calor muito bom, né? Pra pegar um sol. Hoje eu vou aqui tomar um sol com vocês, tá? Gente, isso mesmo. Usem bastante filtro solar, que é tudo de bom. Vem pegar sol. Peraí, tive uma ideia. Nossa loura está se bronzeando E eu tô aqui solibis brilhotando Nossa loura desse jeito apaixonou Gente, eu estou com uma má impressão Que alguém tá me olhando queimando no sol Ai, Valnei, segura, segura, senão a loura vai perceber Ai, ai Gente, o que foi esse barulhão? Eita, eu caí, mas essa não Valnei, então você estava me olhando escondido Olha só, é muito feio isso Bem feito por você ter caído Oh, loirona morena, por favor, desculpe por isso É que você é assim e eu não resisto E acabei no seu muro subindo Ai, Valnei, você é muito criança Nossa loura aí, credo aí Nossa, é... Por quê aí? Não, Valnei, eu não quero você mais Acorda! Nossa, deu uma chancezinha pro Valneizinho aí Nunca mais, Valnei Tchau, tchau, tchau Vai embora Agora eu quero outros Tchau, tchau